E aí pessoal, beleza? Então, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a versão final do Ubuntu, né? Eu gravei dois vídeos aí falando sobre as versões beta. Essa aqui é a versão oficial que está aí para vocês baixarem no site da Canonica ou no site do Ubuntu.com. Eu baixei essa versão aqui, essa versão no dia 17, né? A data de lançamento, porém eu não fiz o vídeo para vocês porque é realmente muito trabalho, sem tempo realmente de gravar o vídeo para mostrar a versão final. Apesar de ter... Eu baixei no dia 17, instalei o notebook no dia 17 e fiquei até altas horas na madrugada testando isso aqui. Eu instalei meus programas padrões, Google Chrome, Skype, configurei meus e-mails, instalei o VirtualBox e tal. Então eu fiquei até de madrugada testando Java, acessando o banco, testei tudo. Aí realmente, e deu no outro dia trabalho, trabalho, trabalho. E hoje que eu tive um tempinho para poder gravar e dar minha opinião, minha humilde opinião aí sobre como que ficou o Ubuntu, o que eu estou achando, se eu estou gostando, se vai valer a pena vocês instalarem. Então vamos lá. Primeiro tópico aqui, eu vou falar sobre rapidez. Bem, ele está muito rápido comparado às versões anteriores. Isso aí eu percebi logo de cara, tá? Ele, eu marquei, ele ficou, ele demora de 12 a 13 segundos para inicializar, tá? Você ligou o notebook, passou a tela da LG, né? O post da placa-mãe. Ele começa a carregar o bundle, ele leva de 12 a 13 segundos. Só que não é 12 a 13 segundos, não aparece o desktop não, pessoal. Ele já fica pronto para você usar mesmo, com a placa de rede sem fio, que no caso eu estou utilizando aqui, já conectado, né? Coisa que no Windows às vezes você demora um pouquinho para inicializar, aparece o desktop, mas ele ainda vai abrir o antivírus, vai conectar na rede cabeado, na rede sem fio e tal, não. Aqui é 12 segundos a 13 segundos já pronto para utilizar. A velocidade realmente está surpreendente, está muito boa. É o dobro da velocidade do meu Windows 7 que estava instalado aqui. E para desligar ele leva 3 segundos, tá? Também ficou muito bom para desligar, muito rápido, mas está assim, está muito mais rápido que o Windows 8. muito, muito, muito mais rápido mesmo, está impressionante. Não estou falando isso porque eu sou fanático do Linux, nada disso. A minha parte é servidores, desktop não é muito a minha praia, mas eu quero utilizar o Ubuntu, sempre quis utilizar o Ubuntu nesse notebook aqui, porque eu queria, porque eu me sentiria mais em casa por ter o terminal, para eu fazer os meus testes, e também estou usando software que eu posso, não preciso instalar antivírus, não tenho muita preocupação com o site que estou acessando, então eu sempre quis instalar o Ubuntu por questões mesmo de mudar um pouquinho, né? Sempre utilizei o Windows nos meus notebooks, por questão de drivers também, que era uma coisa preocupante. Então esse foi o motivo de eu utilizar o Ubuntu, estou gostando muito, tá? Então vamos lá. Estabilidade está super estável, não deu nenhum errinho até agora, eu estou utilizando direto desde os 17, estou testando bastante mesmo para poder saber se vai dar algum problema e reportar para vocês, e até agora tem estado super estável, não deu nenhum errinho, hoje inclusive teve atualizações de alguns programas, de algumas bibliotecas, o Google Chrome inclusive teve uma atualização, está funcionando perfeito. Outra coisa, mas tem um detalhe, isso que eu não posso esquecer de falar para vocês, porque aqui eu não estou defendendo, eu não defendo o sistema operacional pessoal, o que é bom é bom, o que é ruim é ruim, tem coisas boas na Microsoft, no Windows 7 tem coisas ruins, tem coisas boas no Ubuntu tem coisas ruins, não tem jeito, entendeu? Uma coisa que eu observei, quando ele entra em Standby, no meu notebook, não sei se é alguma questão de drive, eu não sei, ele às vezes trava, trava mesmo, eu tenho que desligar e ligar novamente, mas nada acontece, perde arquivo, nem nada, funciona, fica tudo direitinho, porém já aconteceu duas vezes isso, eu vou ficar, hoje teve uma atualização, eu não sei se vai resolver esse problema, mas se isso acontecer de novo, eu vou passar para vocês a solução, e por qual motivo do que estava acontecendo, tá? Então quer dizer, apesar de todas essas coisas boas, e está valendo a pena usar ele, eu vou continuar usando ele, aconteceu esse probleminha, eu não posso deixar passar isso para vocês, tá? Para vocês saberem se aconteceu isso com vocês, aconteceu comigo também, não é uma coisa, não é uma coisa incomum, tá? Vamos lá, os drives, também outra coisa, outra coisa excelente, ele instalou todos os drives do meu computador, esse notebook, ele tem duas placas de vídeo, uma dedicada da AMD e uma integrada da Intel, tá? E ele instalou, inclusive, o AMD Catalyst Control Center, que é esse programinha aqui, pessoal, muito bacana, ele tem várias opções, eu posso deixar ele meio que em stand-by, quando eu estiver fazendo uma coisa que exija pouco desempenho gráfico, e ele, e quando eu, ao mesmo tempo que eu estou utilizando, por exemplo, o editor de texto, que ele não está usando nenhum recurso da placa de vídeo, e eu abri um jogo de repente, para jogar, de repente foi ótimo, mas de repente, e eu abri um jogo em seguida, para poder utilizar o jogo, ele vai utilizar o desempenho bacana aí da placa de vídeo, isso eu achei bem legal, esse foi um ponto, assim, super positivo para esse novo kernel aí, e já vim com o software, AMD, inclusive, a NVIDIA, são empresas que estão apoiando muito, Intel também, já há muito tempo, apoia HP, a Dell, apoia muito o sistema operacional livre, tá? E isso aqui, isso ajuda dessa vez, valeu muito. Deixa eu ver, eu tinha outra coisa para falar para vocês, programas padrão, ele veio com Firefox, veio com Nunderbird, já para programas padrões, aqui eu instalei o Skype, não vem com padrão, o Google Chrome não, eu instalei, o VLC também, que é o meu reprodutor de mídia preferido, eu instalei a parte, e eu acho que é só isso mesmo, pessoal, esse é só um resumo aí das coisas que eu fiz, eu estou acessando o Java também, eu estou acessando o banco, estou acessando várias coisas aí, que às vezes são coisas que só funcionam no Windows, tipo banco, né, que geralmente tem um problema com o Java e tal, aqui no Linux está funcionando perfeitamente, eu, para não ter problema também no futuro, vocês podem fazer isso também, caso vocês queiram migrar, utilize o VirtualBox, tá? Vocês encontram ele aqui na central de programas Ubuntu, esse iconezinho aqui com a malinha com a letra A, e vocês podem instalar o Windows de vocês, original que veio do notebook, e instalar ele virtual, né, como você vai fazer isso? Baixa a mesma versão na internet, e utilize a sua chave do seu Windows, que você vai ter o Windows legalizado aqui virtualmente, tá? Aqui eu instalei o Windows 7, caso haja alguma necessidade de fazer algum teste, lógico, sempre vai haver uma necessidade, ou algo que eu não consigo fazer no Linux, que vai acontecer também, e o Ubuntu 14.04, que eu instalei também, poder fazer teste, não fazer no meu Ubuntu, né, do meu dia a dia, que eu uso para trabalhar, para poder acontecer alguma coisa errada, eu não danificar meu Ubuntu original aqui, eu utilizo virtual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Ah, deixa no comentário o que vocês acharam do vídeo, deixa opiniões de vocês, quem já está utilizando Ubuntu, quem pretende utilizar, se tiver alguma opinião para dar, aí, construtiva aí, e sobre jogos, eu vou instalar alguns joguinhos aqui para testar, e se alguém quiser saber sobre jogos, queira que eu faça gameplay, de jogos para o Ubuntu, falem aí, que eu vou ter o maior prazer de jogar, nas minhas horas vagas, e gravar o jogo para vocês. Bem pessoal, esse é só um videozinho rápido, falando aqui que eu achei do Ubuntu, estou gostando muito, é isso aí, fique com Deus, um abraço e até.